Olá pessoal, beleza? Eu sou o Leandro Ramos de volta aqui para mais um vídeo do canal. E hoje eu vou mostrar a atualização do Debian Buster para o Debian Bullseye. Já teve bastante gente que fez vídeo mostrando isso. Eu vou mostrar a minha atualização aqui e pode ser que tenha algum detalhe que eu faça na minha atualização que vocês não tenham visto em outro lugar. Eu mostrei para vocês no último vídeo o meu PC, o Atom, aquele fraquinho famoso aqui no canal. Eu estou com ele ligado aqui de novo. Isso aqui é uma captura de tela, essa janela que está aqui. Então eu achei melhor gravar a área de trabalho inteira assim porque o vídeo fica em Full HD. Eu não deixei só a janelinha dele aqui no gravador. Então eu vou fazer a atualização aqui e a primeira coisa que eu vou fazer é atualizar a versão atual. Então, sudo apt-update ou só apt-update se você tiver como root. Não tenho nada para atualizar. Então eu vou só dar um sudo apt-install aqui para ver se está tudo certinho. Beleza, tudo certinho aqui com o meu sistema. E para atualizar, o que a gente faz é mudar as nossas fontes de pacotes. O nosso sources.list, que fica aqui. Eu vou mostrar ele aqui na tela. Fica lá na barra etc, barra apt, barra sources.list. Então aqui ele está buscando do repositório do Buster. Tem o Buster Updates, o Buster Updates do Security. E o Buster Backports, que eu também tenho usado aqui. Eu vou atualizar isso para um... Deixa eu ver aqui. Ah tá. Eu já deixei um modelo aqui, que é o sources do Bullseye. Eu vou mostrar aqui para vocês. O que ele tem de diferente aqui? Vocês já devem ter visto em algum outro canal, porque tem bastante gente fazendo essa atualização. Lá na primeira linha, eu vou fazer diferente aqui. Vou dar um diff, deixa eu ver se é assim. Color. Eu vou fazer um diff entre o barra etc, apt, sources.list. E o meu sources.list aqui da Home. Então, na primeira linha, eu vou mudar o Buster para Bullseye. A linha vai continuar igual. Na segunda linha, eu continuo o deb.debian.org. Aqui no Buster Updates, eu vou escrever Bullseye no lugar do Buster também. E a linha do Security mudou um pouco, porque eles colocaram o HTTPS. Security.debian.org. Já era assim antes também. Só que aqui, em vez de colocar barra updates, eu vou colocar Bullseye-Security. E aí, se você for fazer aí, e você usa Contrib non-free, você coloca. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer um backup do meu sources.list atual. Eu vou fazer o backup assim. Vou copiar lá do barra etc, barra apt, barra sources.list. Aqui, para a minha Home, como eu já estou na minha Home, eu só vou escrever o nome do arquivo aqui. Se eu não estivesse na minha Home e quisesse gravar lá, um asterisco e o nome do arquivo. Eu vou colocar sources do Buster, sourcesbuster.list. Vai ficar aqui na minha Home, caso eu precise de novo. Então, se eu conferir aqui, sourcesbuster.list, ele está aqui. Eu fiz um backup dele. Então, o que eu poderia fazer agora, já que eu tenho o meu modelo, eu poderia simplesmente copiar, que eu vou precisar do sudo, copiar o meu sources.bullseye.list e sobrescrever o barra etc, barra apt, barra sources.list. Já ia dar certo, mas não vou fazer assim. Eu posso também usar o sudo apt.editsurce. Aí, eu vou aqui nele, venho e faço as mudanças que eu preciso aqui. Mudo do Buster para o bullseye, né? Bullseye. Oh, escrevi errado aqui. Bullseye, ficou até engraçado o que eu escrevi. Mas, enfim, não vou fazer assim também, por enquanto. A gente sempre mostra no terminal aqui, né? Vou copiar, vou fazer um cp do barra etc, barra alguma coisa para minha Home e tal, 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 né? Tem outras formas de fazer também. Eu prefiro fazer assim pelo terminal. Eu vou mostrar uma outra forma aqui, que é possível, se tiver os pacotes aí, né? Vou mostrar no Synaptic. Eu acho mais complicado fazer pelo Synaptic, mas eu quero mostrar caso vocês nunca tenham visto isso, né? Aqui nas configurações, o Synaptic tem repositórios. E aqui nos repositórios eu tenho as linhas do apt. Tem até um repositório de terceiros, foi importante eu ver aqui. Se vocês tiverem repositórios de terceiros, e por acaso esse repositório de terceiro não funcionar com a versão bullseye, vocês vão ter problemas, tá? Aí vocês vão ter que se virar, porque como não é mantido pelo Debian, vocês vão ter que ver se o mantenedor do repositório tem alguma forma de fazer ele ficar compatível com o bullseye, se tem uma versão nova, alguma coisa. Você tem que mudar, enfim. Não é aqui no Debian que você vai resolver. Você vai resolver aqui no seu Debian, mas você vai ter que manualmente consertar isso aí. No caso do Debian que eu uso aqui, ele depende do OpenJDK, que vai continuar praticamente na mesma versão, na 11. Então ele provavelmente não vai dar problema para mim, é o único de terceiro que eu estou usando aqui. Então aqui, tem aquela primeira linha, que é só eu mudar para bullseye. Ele tem aqui o tipo de pacote, que lá no Sources.list, seria, deixa eu ver se ele mostra aqui, seria, deixa eu maximizar, né? cat.sources.tub, tá? Que seria esse Debian na primeira coluna. Aqui ele mostra o tipo do pacote binário Debian, ou então aqueles Debian SRC, que são pacotes de código fonte. Eu não uso pacote de código fonte aqui, então por isso que o meu só tem Debian lá nas primeiras colunas, tá? E aí, como a URL vai continuar a mesma, eu poderia vir aqui e mudar isso aqui para bullseye. Faço isso nessa linha. Nessa outra linha, a mesma coisa. Eu coloco bullseye updates. Aqui nessa linha do security mudou lá, né? Vou colocar o HTTPS aqui. E aqui eu vou escrever bullseye. Traço updates. E caso eu queira, eu posso deixar o backports também, que já tem pacotes no backports lá do bullseye também. E aqui eu dou ok, e ele vai atualizar os meus repositórios, a lista de pacotes, né? Mas, enfim, eu mostrei isso aqui para vocês, só para mostrar que tem outras formas de fazer. Caso alguém fale para você, ah, você tem que usar o terminal para tudo. Eu prefiro, eu prefiro e recomendo que se use aqui, porque para mim eu tenho mais controle, eu acho muito mais fácil digitar as linhas do que ficar clicando no campo de texto, muda de campo e tal. Mas é que frequentemente eu vejo o pessoal falando, não dá para fazer tal coisa em tal sistema sem fazer de x formas. Isso não é verdade. Eu acho que nenhum sistema tem uma forma só de fazer. Enfim, mostrei para vocês, né? Então, eu vou lá no... Vou por aqui mesmo no sudo apt edit sources. Então, aqui no buster eu vou colocar bullseye. Aqui também, bullseye, né? Aqui nessa linha eu vou colocar o HTTPS aqui. SecurityDev.org... Vou escrever bullseye aqui. Update, só que aqui é tracinho agora. E aqui eu vou colocar bullseye.backports. Conferindo tudo aqui. Aí se você, por acaso, usar contrib non-free, você vai ter aqui, né? Contrib non-free. Não é o caso aqui. Então, eu vou salvar esse arquivo, né? E aí, para ele atualizar a lista de pacotes, ele sabe as versões que eu tenho instaladas aqui, né? Ele vai fazer o quê na hora que eu der o apt update? Ele vai lá no repositório, ele vai ver que eu quero do bullseye. Ele vai lá no repositório do bullseye e vai ver a versão do pacote que está lá. É a versão que eu tenho aqui. Ele vai me oferecer atualizações para aqueles que estiverem em versões diferentes, né? Então, eu vou fazer sudo apt-update. E dependendo do uso que vocês fizerem das máquinas, pode ser que dê algum problema aqui, dependendo do repositório de terceiro que vocês usarem. Eu acho bom me manter sempre no repositório do Debian mesmo, sabe? Não ficar colocando... Ó, eu errei ali, ó. Deu um erro aqui no securitydebian.org. Então, eu vou conferir por que eu errei. Ah, cat-sources.list, ah, bullseye.list. Security, bullseye.security. Ah, tá, eu deixei bullseye.update, você está vendo? Vou lá no sudo apt-edit-sources de novo. Aqui eu tinha que ter mudado para security, só. Legal. Security. Se eu tivesse feito aquele CP lá, não ia ter problema. Eu errei a digitação aqui, a security. Legal. Vou dar o update de novo. Estou apressado, a máquina é lenta. Ainda vai me avisar que eu tenho que fazer o sudo apt-update aqui. Opa. Sudo apt-update. E agora sim, ele vai me mostrar a lista dos pacotes que eu posso atualizar, né? Legal. Eu tenho 1.455 pacotes para atualizar. É uma... É uma senhora atualização, né? Então, vamos fazer uma coisa aqui, ó. Sudo apt... Aliás, eu vou sem usar o sudo, que eu vou mostrar uma coisa para vocês. apt, eu vou colocar aqui, ó. Menos, menos dry, menos run, que ele vai fazer uma simulação dessa atualização, né? Full upgrade. Ele vai... Ele vai fingir que está fazendo as atualizações. Se tiver algum erro de dependência, alguma coisa, ele vai avisar. Ele até avisa, ó. Isso é apenas uma simulação. Não deu tempo de eu mostrar na tela para vocês ali. Mas apareceu... Isso é só uma simulação e explica o que ele está fazendo aqui. O dry run serve para você simular. Quando você quer instalar alguma coisa e quer ver como vai ficar, quantos pacotes foram instalados, quantos foram removidos, tal. Você usa o dry run e ele te mostra um resumo do que... Do que ele faria, se fosse de verdade, né? E aí você decide se faz ou se não faz. Beleza. E ele não me retornou erro nenhum. Ele fez as instalações, assim, de mentiria, né? Fez a configuração. Esse conf aqui na primeira coluna até... Não sei se vocês já repararam, mas quando vocês vão fazer uma instalação, alguma coisa, ele faz o download dos pacotes. Mostra que está baixando os pacotes. Depois que ele está configurando, né? Fazendo a instalação propriamente dita. Eu não vou nem rolar tudo aqui, porque ele não vai rolar as milhares de linhas aqui. Já até parou de rolar aqui. Mas ele não retornou erro nenhum. Se tivesse algum erro, sei lá, algum pacote que deu um problema aqui, que não é possível de continuar, ele ia parar e avisar que deu o erro, né? Então, supondo que desse erro, o que nós faríamos? Vocês lembram que eu tenho o backup aqui, né? lssrc... Eu tenho aquele backup que eu fiz aqui do Buster. Agora sim... Aliás, eu ia usar o cp aqui, mas eu tenho uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês, que dava para, por exemplo, aquela hora que eu copiei o arquivo do barra ITC aqui para a minha home, eu podia ter feito pelo gerenciador de arquivos também, né? Eu gosto sempre de mostrar que tem mais de uma forma de fazer, mas não dá para contemplar todas as formas também, né? Se eu fosse copiar agora lá para esse meu backup, lá para a barra ITC, eu teria que fazer... Se eu fosse fazer pelo gerenciador de arquivos no modo gráfico, eu teria que ter poderes de superusuário, né? Tem forma de fazer isso. Aqui no MAT eu tenho o pacote K já de mim, que eu clico com o botão direito do mouse, mando ele abrir como administrador e eu faço as coisas. Mas não custa nada a gente fazer assim, ver como é que funcionam as coisas. Vou copiar esse aqui, sourcesbuster.list, que é o arquivo que está aqui, nesse diretório, que é a minha home. Vou copiar lá para o barra ETC, barra APT, esse é o backup que eu sei que estava funcionando antes, né? Barra source.list. O que ele vai fazer aqui? Ele vai copiar... De onde para onde ele vai copiar? Ele vai copiar do meu backup que eu fiz aqui para um arquivo chamado sources.list, lá no diretório, barra ETC, APT. Ou seja, ele vai sobrescrever aquele que eu alterei, né? E aí ele vai voltar para o buster. Na verdade, o que ele fez? Eu mudei para o Bullseye, ele foi lá na lista de pacotes, lá no repositório, viu o que eu precisava atualizar aqui e me mostrou a lista. Ele só... Ele não atualizou nada, ele me mostrou, só ele conferiu a lista e me mostrou o que pode ser atualizado. E aí eu fiz o dry run para poder simular aquilo, né? Permissão negada, claro, né? Isso aqui eu tenho que fazer como root, ou aqui no meu caso, usando o sudo. Aí, se eu der um sudo APT update de novo, olha, ele já está pegando do buster de novo, porque eu mudei lá, né? Isso aqui é meio ruim de mudar se vocês já tiverem feito atualizações de pacotes, né? Vai bagunçar o negócio aí, mas eu não fiz. Vocês viram que eu simulei primeiro e aí fazendo de conta que tenha dado algum erro que eu não... Deu um erro, eu não quero resolver agora de jeito nenhum, quero só continuar trabalhando. Opa, volta lá o... O buster de novo e continua o trabalho, depois vê o que faz para resolver as pendências, né? Ele mostrou de novo que todos os pacotes estão atualizados. Por quê? Porque ele está buscando da mesma fonte dos que eu já tenho instalados aqui, né? E aí, eu vou lá de novo. Vamos ver se eu lembro agora de core, né? Agora eu vou confirmar aquela atualização, né? Só que eu vou mudar de novo aqui. Aliás, eu vou fazer lá pelo Synaptic só para mostrar para vocês, para fazer uma graça aqui, vai. Vocês viram que eu já fiz o processo pelo terminal e foi muito mais rápido, né? Vou mostrar por aqui, só porque eu acho que deve ter pouca gente que mostra por aqui. Só para ver que tem outras opções. Configurações, repositórios... Eu recomendo que vocês façam lá pelo terminal, que vocês vejam como funcionam as coisas. Agora, sabendo como funciona também, você chegar aqui e mudar vai fazer tanta diferença também, né? Então, aqui eu mudei para Bullseye. Bullseye Updates aqui. Bullseye. Esse Security que eu coloquei tudo errado lá, né? É security.debian.org, HTTPS e não é Bullseye Updates, é Bullseye Security. Bullseye-Security. Continua só no main e eu vou deixar o backports também. Então, eu vou colocar Bullseye Backports. Aqui eu vou dar OK, ó. Conferir, né? Está vindo do Bullseye. Se der algum erro de novo, se eu digitei errado, ele vai me avisar, né? Aqui, ó. Mandar recarregar a lista de pacotes. Vocês viram que eu demorei um pouco para lembrar onde eu tinha que clicar, porque é difícil eu usar aqui, né? Na interface gráfica. Então, aqui ele está fazendo aquele processo do APT Update. Só que aqui pela... pelo programa gráfico, né? Aqui eu vou mandar marcar as atualizações. aqui ele me mostra aquela lista de 1.400 e... Já não me mostrou o número de pacotes que ele vai atualizar. Deixa eu ver se lá no final eu mostro. São 1.455, né? Pelo que eu me lembro lá. Mas vocês viram que por aqui, né, ó... Ele montou a lista também. Aí eu marco. Eu mando aplicar. Ó, agora sim. Ele mostrou um resumo, ó. Ele vai instalar 273 novos pacotes. Vai atualizar 1.455. Vai remover 81. Ele me avisa o espaço aqui que será utilizado, né? Mais de 1 giga. E aí o que eu vou fazer? Vou aplicar? Não. Não vou fazer por aqui. Já mostrei como faz. Se eu clicasse no... Apply ali, ele ia aplicar e pronto. Eu vou fazer por... Por onde eu gosto de fazer. Mas fica lá o Synaptic a título de curiosidade para vocês. Eu fiz a apt-update de novo que eu não precisava porque eu já tinha feito lá no... No Synaptic. Mas só para... Para enfatizar, né? Para mostrar o processo todo. Que é o apt-update. E aí depois dele mostrar a lista de atualizações. Eu vou e faço o upgrade. Se quiser ver a lista toda por aqui, né? Apt-list-upgradable. Não sou eu que descobri isso do nada, né? Ele está mostrando aqui, ó. 1.455 pacotes podem ser atualizados. Rod apt-list-upgradable para vê-los, né? Então, está escrito ali. Por isso que eu descobri. Legal. Não vai dar para ler tudo aqui, né? Mas é uma atualização completa do sistema. Então, eu vou rodar essa atualização. Vou pausar o vídeo. E depois eu termino. Então, sudo apt-full-upgrade. Vai demorar bastante isso aqui. Porque a máquina é bem lentinha. Então, 1.455 pacotes atualizados. 273 novos instalados. Ele vai instalar 273 novos pacotes. E vai remover 81, tá? E zero não atualizados. Agora eu vou confirmar e vou atualizar meu sistema e volto daqui a pouco. Ou daqui a muito tempo, né? Ele terminou de baixar os pacotes. Agora ele está me mostrando as mudanças. Então, eu posso ir lendo as mudanças aqui, ó. Com a setinha para baixo. São muitas mudanças para ler, né? Eu não vou ler tudo. Até porque eu sei que não deu erro. E os pacotes que ele removeu é porque ele precisava remover para colocar outros no lugar. Por causa das mudanças de versão de bibliotecas, um monte de coisa, né? Então, para sair disso aqui, eu posso apertar a letra Q. E aí ele vai fazer a parte da instalação. Ele baixou. Está me mostrando o log de mudanças, né? E aí agora ele vai fazer a instalação. Essa parte provavelmente vai demorar mais do que o download. Especialmente porque a máquina é fraca. Então, eu vou parar o vídeo novamente e volto depois. Terminou a atualização. Então, agora eu vou fazer o reboot do sistema para já iniciar no Bullseye. Já tem a nova versão do tema do Groob aqui, né? Então, vamos lá. E cá estamos no Debian 11 Bullseye. A minha rocha que eu tenho instalada nessa maquininha. Atualizado para a versão 11. E eu espero que vocês tenham gostado de ver a forma com que eu atualizo a versão do Debian. E se vocês tiverem gostado, cliquem no joinha e compartilhem. Esses vídeos são sincronizados com o Odyssey também. Se vocês quiserem acompanhar meu canal no Odyssey também, pode ir lá. Clica no foguinho, lá não é o like, lá é um foguinho, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Até logo. Valeu!